E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos Júnior, estou começando agora no YouTube Tomara que isso dê muito certo, eu tenho muita fé que isso vai dar certo Esse meu vídeo é o meu primeiro vídeo do canal, eu tenho alguns shorts só Devo ter uns 4 ou 5 shorts, que passaram de mil visualizações E vamos ver, eu estou começando agora no YouTube também Vou começar a criar esse tipo de vídeo agora, vamos ver se vai dar certo Eu espero que dê muito certo, então me sigam aí, comentem nos vídeos que eu postar Dê em likes, que isso vai com certeza me ajudar muito E eu tenho muita fé que isso vai dar certo, beleza? Vamos começar aí com o YouTube Estamos indo atrás já de editor, de câmera, para ver esse barulho aí que a gente vai começar Por enquanto a gente não tem câmera, eu estou gravando com a do celular mesmo E tenho mais um, esse aqui de luz também Vamos ver o que vai dar Eu coloco no celular, daí ele dá uma imagem melhor do que é Uso um pouco de filtro também E vai ter que ser assim por enquanto Então eu quero que vocês vejam muita ideia de vídeo para mim Acordem nos comentários, digam se a câmera está boa Se os vídeos que eu estou gravando são bons Seu áudio é bom E daí a gente vai ajustando isso ao pouquinho E a gente consegue crescer junto, beleza? Então é isso Daí, primeira que eu quero falar Primeira pergunta Por que as pessoas devem me seguir? Eu penso assim Se as pessoas vão me seguir Eu tenho que gravar muito vídeo bom Que as pessoas gostem e que interajam comigo Entendeu? E também acho que Porque vai ter muitos vídeos bons Realmente vai ter muitos vídeos bons Vai ter trollagem Vai ter o que eu faço no meu dia a dia O que eu ganho Como eu vou na escola, por exemplo Alguma coisa lá que aconteceu Eu vou gravar também Enfim, vou gravar várias coisas O que acontece na minha vida Vai acontecer aqui para vocês Beleza? Eu vou criar até uns eventos Campeonatos Seja de futebol, jogo, celular Enfim, várias coisas Ah, eu também ia falar para vocês Que eu me inspiro em muitos youtubers mesmo Os famosos Tem muitos que eu me inspiro Tem... Ah, sei lá Tem mais de... Mais sim Mais, mais Tem muita gente que eu assisto diariamente São youtubers muito bons Me inspiro muito neles E por enquanto Eu não vou falar para vocês Quem são eles Quem eu me inspiro Eu vou falar isso mais para frente Por exemplo Eu vou dizer assim Cara, esse cara aqui Eu me inspirei nele Desde quando eu criei Meu canal no YouTube Beleza? Desde o meu primeiro vídeo Eu me inspiro nesse cara E eu tenho gravado Esse cara Principalmente esse cara Na minha mente Eu já fiz uns cursos com ele Ele está... Ele está fazendo Uma plataforma no YouTube A gente paga por mês Para aprender um pouco a mais Sobre YouTube E eu estou fazendo isso com ele Já dei muita dica aí De quem Principalmente esse youtuber Possa ser Nequim Inspiro Vou dar mais algumas Que nem eu já disse antes Que ele tem... Ele tem uma plataforma no YouTube Que tu paga por mês E tu acessa Aquela plataforma dele E tu aprende lá Ele ensina como começar no YouTube Como gravar os vídeos Como fazer a intro Várias coisas Ele tem sim Ele tem mais de 25 milhões de inscritos E é um cara que pra mim Isso é louco Eu tenho que assistir ele todo dia Não pode... Eu não posso perder um vídeo dele Se não eu penso Assim... Meu Deus do céu O que será que ele fez Naquele vídeo lá? Eu tenho que abrir aquele vídeo Pra ver o que ele fez E pra me inspirar no vídeo dele Porque é um cara que... Mano do céu Voltei Eu tava cortando o cabelo Continuando na quarta Lá em quem eu me inspiro Ele mora em Londrina também O que mais que eu posso falar dele? Eles têm uma casa Que eles moram em muitos amigos juntos Chega Chega, chega, chega Chega de dica Senão vocês vão descobrir muito rápido Chega Tá Então sobre essa minha ideia De voltar pro YouTube É que... Eu espero muito que dê certo E eu tenho certeza Que isso vai dar certo E gravem essa data Dia 10 de outubro de 2023 Que quando eu estiver lá na frente Eu vou olhar pra trás E vou falar Nossa Dia 10 de outubro de 2023 Eu gravei O meu primeiro vídeo no canal Eu gravei Esse vídeo explicando Como ia funcionar meu canal Me sigam nas redes sociais Instagram é Marcos Naibo JR Que é júnior No TikTok também Marcos Naibo JR No Twitter A mesma coisa Enfim Vamos crescendo em Todas as redes sociais Beleza? Mais pra frente Vamos comprar GoPro Câmera Profissional Vamos comprar muita coisa Muita coisa nova Vai vir Então aproveitem Me sigam Curtam esse vídeo Comentem Que a gente vai crescer juntos Isso eu tenho certeza E eu vou lembrar De cada um que me seguiu Quando eu estiver Lá na frente Lá 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 Eu vou me lembrar De cada um Que me seguiu Beleza? Então Vou encerrando o vídeo Por aqui Obrigado por todos Que viram esse vídeo Até aqui Beleza? Eu tenho um carinho enorme Por vocês Então Que nem eu falei pra vocês Quem gostou desse vídeo Quem curtiu Minha nova ideia De voltar pro YouTube Por exemplo Quem já me conhecia Sabia que eu tinha No YouTube atrás Uma conta no YouTube atrás Mas eu parei De gravar vídeo Não sei por que Também Era muito novo Essas coisas Mas enfim Quem gostou do vídeo Deixa o like Comenta E bora Bora que a gente vai Vai crescer junto Beleza? Valeu